Fala galera, beleza? Quem vos fala é o Henk e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Karmacan Simulator 2015 galerinha Bom galera, hoje a gente tá com este Mayan M6 né, ele tá com problema só na parte de suspensão né Localizar e corrigir qualquer problema nas suspensiones, então só isso, porém a gente tem que descobrir um bocado de peças Deixa eu ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 peças, se eu não perdi a conta viu galera, 18 peças Então vamos mandar ele para a área de teste, área de teste aqui, vamos fazer o teste nele né Vamos ver como é que tá a parte de suspensiones, bonitinho por dentro, todo legal Sim galera, já lembrando a vocês, quem perdeu algum episódio da série, na descrição desse vídeo aqui Tem o link da playlist da série, só é você ir lá e conferir todos, todos os vídeos do Karmacan Simulator Tem de tudo que você imaginar lá galera, tem na playlist, ele é o segundo link aí na descrição Só você clicar lá e você já vai direto para a playlist, onde tá todos os vídeos organizados Na sequência, bonitinho, cheirosinho, mamão com açúcar, só para vocês galera Então vamos lá terminar o teste aqui, já tá terminando, só falta essa parte aqui agora Tomara que descobriu bastante coisa da suspensão né, tomara Descobriu 2, 4, 6, 8, 10, 11, descobriu bastante né Então a gente tinha 18, exato, ficou faltando 2, 4, 6 e 1, 7 De boa, eu não vou fazer nem aquele teste aqui fora, né, o teste drive Porque faltam tão poucas peças, dá para a gente ir descobrindo Bom, como é suspensão, já vamos levantar o elevador aqui né Para a gente ver como é que faz E estamos quase chegando em 9 mil viu galera Sim, eu dei uma jogada offline Como se você ver o último vídeo Né, dá uma conferida lá Você vai ver que eu estava com 8 mil e alguma coisa Aí eu dei uma jogada offline para dar uma avançada né Para vocês, para não ficar uma coisa meia chata e tal, repetitivo Por que, eu estou dizendo isso Porque chegando nos 9 mil A gente já pode abrir a garagem ali para comprar os carros né Para a gente fazer o lata velha da gente Desmontar os carros usados Que a gente compra no leilão, todo bagunçado Remontar, tudo bonitinho Vamos ver aqui Opa, falta isso daqui Porta aqui Opa, achando mais coisa aqui Já tem bucha ruim ali Vamos para o outro lado E se a gente examinou tudo aqui Olha, não examinou tudo não Beleza, a gente achou mais duas peças aqui Não, mais Quatro peças A gente achou aqui que tinha 7 Faltando né Agora falta 3 para aumentar na parte de trás Então vamos lá Vamos desmontar aqui Desmontar toda a suspensão galera Fica melhor do que você ir de peça em peça né Porque vai precisar desmontar toda a suspensão praticamente Para poder tirar as coisas tudo mesmo Então a gente já desmonta tudo Que não perde tempo esperando É bom a gente saber as peças Porque a gente fica mais ou menos com uma ideia né Pronto, não desmontei 100% Mas desmontei boa parte E provavelmente o que precisava né Vamos lá, o que é que vai precisar comprar aqui Eixo de transmissão frontal C Loja de peças Eixo De transmissão frontal C Beleza Logo vendei lá aqui né Para não se confundir Carfundires Cubo da roda frontal E um tampão de amortecedor frontal O cubo Da roda frontal Opa Não era para ter feito isso Oi Apertei as aqui demais aqui Tá maluco Hank E um tampão 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 de amortecedor frontal Beleza Agora sim Tá tudo certinho aqui Vamos vender Vamos vender Agora é só remontar aqui agora Remontado Beleza Agora fazer aqui Tá de boa Boto o rolamento aqui dentro Boto o eixo Apertou Calma Não boto o pneu agora não né Você sabe que o pneu sempre eu boto por último Bom não tá sobrando peça aqui então tá de boa Já foi tudo Agora vamos para o lado de cá Agora isso aqui é que a gente vai ter que tirar tudo mesmo O amortecido tá ruim A parte de baixo aqui também tá ruim Tá Esse daqui já era Vai ter que ser tudo galera Provavelmente Dá uma ligada né Pode ser que não seja Mas vai ser Só vai ficar nessa parte da frente aqui Tira logo isso aqui Que a gente vai ter que tirar Para poder virar o amortecedor Não precisa tirar a mola não Melhor Um peça mesmo Para a gente tirar galera Tira aqui o braço Beleza Agora a gente vai ter que tirar aqui Agora a gente vai ter que tirar a barra aqui Aí eu tenho uma coisa ruim aqui Que é esse daqui E tá tudo tirado Beleza Vamos lá no inventory Um rolamento do cubo da roda Rolamento 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 Do cubo da roda Foi amortecedor frontal Amortecedor frontal 120 doletas Vendo o amortecedor Braço suspensão de baixo Vamos lá Braço De suspensão de baixo É isso mesmo Tá certinho Barra de direção interna E bucha de borracha Barra de direção interna E bucha de borracha normal Vai Vai Beleza Agora só é montar Beleza Agora só vai ficar faltando a parte traseira Bota aqui Amortecedor Bota o tampão Falta a barra aqui Ainda bem que eu lembrei Só dá nada pra esquecer essa barra Porque ela é bem fininha A pessoa quase nem vê Vamos ver o inventário Ainda falta coisa Forte Ainda falta aqui Bota a bucha Bota a barra E bota a outra barra Agora sim Agora sim Tá tudo cedinho Vamos ver aqui Beleza Trocado Agora vamos pra parte de trás A parte de trás Tem mais peças Aí ferra pior Vamos examinar Pra gente ter certeza Eu sei que a parte de freio Tá de boa Porque ele não diz que era a parte do freio Esse feixe de mola É só no test drive Mas aparentemente ele tá bom Bom, beleza Vamos lá pro outro lado Examinar logo também Aproveitar o embalo Opa, achamos mais um aqui Achamos mais outro Falta descobrir um ainda A bucha aqui Já achei É a feixe de mola Aqui ó A mola traseira Quer ver? 27 Não falei? Eu não falei rapaz Eu tô vendo no mecânico Bondenado Exatamente exatos Galera Acertei da mosca Falou também né Não tinha muito o que errar não Examinou tudo Ficou faltando só examinar as molas Eu já tinha visto Que a outra mola lá tava boa Então Só poderia ser essa né A bucha Aqui Aqui Também Opa Não quero tanto zoom assim não Tá maluco Tá doidão Caraca Tem que desmontar aqui inteiro Ah Mata mesmo Falta o que? Ah Tem uma bucha aqui ainda Tira logo essa daqui também E a outra tá de boa Não tá? Tá A outra tá de boa Beleza Agora vamos vir aqui no inventory Vê o que é que precisa Mola traseira Mola Traseira Beleza Amortecedor traseiro A Amortecedor traseiro A Beleza Vai que embora Braço de suspensão traseiro Braço Traseiro A Braço de suspensão Braço de suspensão Braço de suspensão Braço de suspensão Traseiro Aqui ó Braço de suspensão Traseiro É o simples mesmo Não é isso Exatamente Acertei Ufa Barra estabilizadora Traseira Barra Barra Estabilizadora Traseira Vai Braço de suspensão Traseiro A Não era pra poder comprar Naquela hora Mas tá de boa Vamos assim com calma Só se não comprou peça errada Mais uma bucha de borracha E uma carcaça da manga do ex-traseiro A Uma bucha de borracha Manga Carcaça da manga traseiro Do ex-traseiro A Eu acho que é A né É A Ainda bem Ainda bem Aí Certinho Agora só remontar aqui Partir pro outro lado E Ó Filé Vamos terminar o carro Desfraim já tá começando a enferrujar Na hora de trocar Ganhar dinheiro Ganhar dinheiro Sai de trocar Aí Moçinha Beleza Tem que botar aquela bucha ali embaixo Não pode esquecer né Daqui ó Não pode esquecer Leve pequenininha Ah vamos aqui no inventário Vamos ver Ah Ainda falta parte do amortecedor Tá cego o negócio desse tamanho aqui em branco Beleza Beleza Aqui tá de boa De boresce na quest Agora sim Tá tudo certo Tá tudo certo Partir pro lado de cá Vamos ver logo a hora de serviço aqui Faltou três peças só Beleza Beleza Ó A mão na roda Oxe Aqui tá a primeira A bucha Esse daqui Isso daqui Isso daqui E chau por louro Acabou Só são três Bucha de borracha Bucha de borracha Normal Normalzinha Isso Braço de suspensão traseiro E braço de suspensão superior traseira Tudo simples É tudo no braço Braço Bato de suspensão traseiro Braço de suspensão superior traseiro Pronto Oh my god Vamos aqui Vamos vender aqui Vamos vender aqui Esse Esse é o negócio certinho Aí Apeca o parafuso Ligeiro Tô ficando um mecânico Mais realmente bom Viu Entra aqui Beleza Vamos ver onde você viu Tudo completinho Bonitinho Cheirosinho Agora vamos soltar os pneus Descer o carro do elevador E entregar o dono Bota pneu nisso Menino Para calentar os pneus Para frente Beleza Está pronto o carro Do rapaz Vamos dar só uma conferida No inventário Beleza Desce daqui Baixo o carro do elevador Vamos entregar o carrito Agente de serviço 1495 A gente vai ganhar quase 3 mil Está de boa Já passamos dos nove mil de experiência Finalizar o trabalho Trabalho Finalizado Nove mil 180 de experiência E galera Como a gente vai começar a mexer agora com os carros que a gente vai comprar A gente vai precisar Reparar o máximo de peças que a gente poder Para a gente não precisar comprar Peças novas Porque é um carro que a gente vai vender Vamos dizer assim Então só para deixar ele funcionando legalzinho Para a gente poder entregar O carro e vender Então vamos aqui Aprimorar as ferramentas de reparo 50% aqui Ferramenta de reparo nível 1 50% de chance de reparação A gente tem dois pontos Bom Muito bom Então compra um Atualizar Beleza Ferramenta de reparo nível 2 60% de chance de reparação Já aumenta 10% Já é beleza A gente ainda precisa de 3 pontos Para ficar com 90% E acabar tudo 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 Aqui das ferramentas Mas bom galera No próximo vídeo Eu vou dar um spoiler Do que a gente vai fazer Você já deve imaginar No próximo vídeo A gente vai liberar a garagem Para a gente poder comprar os carros Vamos comprar um carro no leilão Para a gente consertar ele O carro qual é Não sei como vai ser Mas é um pequeno spoiler Do que vem Pelo próximo vídeo Então se você está vendo Esse vídeo aqui No futuro Dá uma conferida Na playlist Que eu tenho certeza Que esse vídeo Também vai estar Lá também Deu liberando a garagem Comprando carro No leilão De carros usados E tudo isso Beleza De creus Seus creus Então Nos vemos no Próximo Vídeo Galerinha Valeu E Fui Fui Tchau, tchau.